Aqui é o Hotel Nacional e aqui a gente já tá no São Bernardo. Acabei de passar a ponte da Praça Ismaia e agora eu vou entrar aqui por um espaço aqui também, um parque muito usado também pra turma fazer caminhada, outros eventos. Sempre que eu passo aqui, tá acontecendo alguma coisa no sentido de evento, brincadeiras, pratos de esportes. Isso acontece muito. É um lugar que vocês usam muito também. Vou jogar bola lá. Bom dia, pode vir ao ar livre. Aqui tá pra molecada. Tá brincando. Então é um local muito usado também. Aquilo São Bernardo. Tá atrás do Nacional Wynn. Aqui é um local de futebol. Aqui é um local de futebol que a pessoa te ama. Bom dia Lá no fundo, os prédios seguindo para o centro, nesse fundo aí é o centro de Campinas Aqui é a praça, a praça bem deteriorada, como é o nome do parque, Dr. Manuel Alexandre de Marcondes Aqui uma pista de skate, rampas com obstáculos aí Então é um espaço com muitas categorias Se você gosta de esporte, aqui é um lugar que você pode fazer Se você gosta de skate, se você gosta de pole, se você gosta de jogar futebol Se você gosta de caminhar, se você gosta de fazer corrida Então a gente está no bairro Sanderinado Por que? O que é isso? O que é isso? Estamos adentrando O pai, não é? É um pouco mais É um pouco mais É contravó, mas a gente vai assim mesmo Bom, estamos chegando aqui na Avenida das Amoreiras Já no São Bernardo, no alto do São Bernardo São Bernardo é um bairro grande também É um pedido que seja um bairro antigo Um bairro grande Então aqui estamos na Moreira Aqui é na Cota Na Moreira Olha, lá pra cima, lá já dá pra ver os prédios do centro Lá já dá pra ver os prédios do centro Aqui é um colégio Não vou nem falar o nome Porque aqui são três colégios Que tem aqui E eu sempre confundo eles Aqui é um colégio Lá atrás Tem um outro E aqui embaixo Tem mais um Aqui pra baixo Só tem uma pra cima Tá escondendo nada E aqui a gente vai seguindo Sentido ou chatadão Aqui ó Olha, tem uma tradicional feira Aqui de... Da região de Campinas Aqui é a feira de São Bernardo Uma feira ali Tem muitas coisas A gente deliciar E as coisas Tradicionais de uma De uma feira Onde Não temos Onde temos várias opções Frutas, verduras Geralmente muitas coisas A gente tem que ver Uma feira Uma feira a gente consegue Encontrar de tudo Aqui é outra escola Bom dia Hoje é sexta ou sábado? Hoje é sábado Sábado? Sábado Sábado Esse oizinho tá perdido No tempo Tirando o cabeça aí É sexta ou sábado? Então aqui é outra escola É até a luz A luz do quadro A luz do quadro Éacements NãoSC Goodnight Que minha falta E a luz é Que me lembra À mais Desta